Crente, angiado é um problema Quando fala Deus ordena Faz o inferno estremecer Faz o bravo ficar mancho Acalma o furiar do vento Se preciso até chover Me recordo de Elias Quando fez naquele dia O menino reviver Crente, angiado é diferente Ele fala consciente Crente, angiado tem poder Crente, angiado para pouco Não se envolve com os outros Sempre tem uma solução Quando ora Deus responde A vitória vem de longe Vem certinho em suas mãos Me recordo de José Que nunca chorou com fé Para livrar-nos da prisão Deus entrou com providência Libertando da sentença O rendimento de amor Crente, angiado e não reclamam Crente, angiado e não reclamam Ele sofre, ele ama Ainda estende as suas mãos Me recordo de Davi Que também sofreu assim Com seu filho abisso Pois o Cristo Nazareno Sofreu sem estar devendo As mais fortes humilhações Crente, angiado é terra nova Vai à luta e vem se aprova Crente, angiado é sim Crente, angiado fala pouco Não se envolve com os outros Sempre tem uma solução Quando fora Deus responde A vitória vem de longe Vem certinho em suas mãos Me recordo de José Que nunca chorou com fé Para livrar-nos da prisão Deus entrou com providência Libertando da sentença O bisneto de Ambrão 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 O bisneto de Ambrão